Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui para esclarecer uma dúvida muito frequente aqui nos comentários deste canal que é como colorir a prancheta do Illustrator. O fundo aqui é para você testar um logo, testar uma arte no fundo mais escuro, no fundo preto, no fundo azul, vermelho, enfim. Vou te ensinar dois métodos para você fazer isso. É algo muito fácil, a primeira forma é você indo aqui em arquivo, depois que você for em arquivo, você vai em configuração de documento e aqui onde tem opções de transparência e de superimposição, onde tem branco aqui, onde tem esse retângulo branco, você vai clicar. Aqui você vai determinar a cor que você quer a prancheta. Então, qual a cor que você quer? Você quer preto? Então você puxa para cá. Então, só em fechar, a cor já aparece ali. Então você pode vir aqui e colocar a cor que você quiser, você pode colocar vermelho, azul, amarelo, a cor que você precisa fazer esse teste. Inclusive, tem várias opções aqui também para você escolher, mas é basicamente isso. Escolhe a cor, tá certo? E depois é só fechar. E não esquece de marcar essa opção aqui, simular papel colorido. Clica nisso aqui e pronto, só isso, clica em OK. Aí você vai dizer, Eliab, não apareceu nada. É só você dar um zoom, ou menos, ou para mais, que então a cor é aplicada. E olha só, agora você já tem o fundo preto. Isso pode ser com qualquer cor. E aí você pode fazer o teste aqui, né? Você pode agora colocar algum elemento, por exemplo, vou colocar aqui um quadrado, para poder testar, para você ver como vai ficar. Então o seu logo, você consegue colocar o logo aqui e você ir fazendo os testes que você quer agora com o fundo preto. Então essa é a primeira estratégia, a primeira forma de você colocar, de você colocar uma cor aqui na sua prancheta. E aí vai depender da sua necessidade. Só que a grande questão deste primeiro método, eu vou salvar para você ver o que vai acontecer. Eu vou lá em arquivo, eu vou exportar, exportar como. E aí eu posso colocar aqui em png, eu posso colocar em jpeg. Pode ser o formato que você quiser. Eu vou marcar aqui a opção usar pranchetas e vou exportar. E aí eu vou mostrar a você o que vai acontecer. Observe que o preto já não aparece aqui nesse preview, nessa visualização. Então está aqui, essa é a imagem salva. Então perceba que o fundo ficou transparente e o quadradinho branco no meio e o fundo transparente. Então desta forma, neste primeiro método, para colorir a prancheta, essa cor preta não vai aparecer na sua arte final. E aí eu vou te mostrar agora uma nova forma, que se você quiser que o fundo preto, ou fundo vermelho, ou fundo azul, apareça na exportação final, você vai usar essa segunda forma. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em janela e também vou abrir camadas ou F7. Abre camadas. Estou aqui em camadas, vou pegar essa fórmula de retângulo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui em contorno, eu vou desabilitar esse contorno e vou habilitar aqui o preenchimento. E aí eu coloco como preto o preenchimento. E o que é que eu faço? Eu só faço preencher o tamanho da prancheta. Somente isso. Eu clico aqui e puxo para preencher a prancheta. E o que é que eu vou fazer aqui para eu conseguir fazer minhas artes aqui por cima, colocar o logo? Onde tem aqui camada, escrito camada 1, eu vou colocar aqui um nome. Pode ser um nome qualquer, mas eu vou colocar aqui fundo preto. E muito importante, clica aqui nesse quadradinho vazio para aparecer esse cadeado e ele vai estar bloqueado. Ou seja, você não consegue mais arrastar nem para um lado nem para o outro. Clica aqui, você cria uma nova camada. Essa camada eu vou chamar logo. E aí sim, agora eu consigo colocar o meu logo aqui, ou qualquer desenho, algo que eu queira fazer no fundo preto. E qual a diferença deste método para o primeiro? Este sim, na hora que eu for salvar arquivo, exportar, exportar como? Usar prancheta, pode ser JPEG, pode ser PNG. E aí, quando eu clicar em exportar, agora sim, veja que aparece o quadradinho no meio com gradiente, mas também aparece o fundo preto. Então, se você quer apenas visualizar como vai ficar, você usa o método 1, a forma número 1. Mas se você quer que apareça o fundo preto, você usa a forma número 2. Se você gostou deste vídeo, desta dica, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aí você recebe notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Então é isso, obrigado e até o nosso próximo vídeo.